Queridos, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, continuando com a parte final sobre a história dos Mongóis. Eu queria primeiro agradecer aí os milhares de inscritos, tô tendo uma audiência incrível, muitos comentários encorajadores, isso tá sendo muito bom, é um interesse suscitado também na parte da história dos Mongóis, é algo que eu compreendo, é fascinante, é bastante complexo, isso aqui, claro, são uma série de três aulas que propõem uma introdução. Claro que a gente não vai ficar apenas especificado nos eventos, nem entre em detalhes. Quis trazer um pouco da história, da complexidade da cultura da nação mongol, como é que ela vai mudando à medida do tempo, e hoje vamos considerar já do período do século 17, 18, 19 e 20, em diante. E eu trouxe aqui um belíssimo retrato, talvez um dos mosteiros mais antigos da Mongólia, no Vale de Orkon, que vai ser o mosteiro da ordem dos Kelupas, que são aquela ordem que predomina também no budismo tibetano, dos chapéus amarelos, a qual pertence, inclusive, o Dalai, que vai ser o mosteiro de Erdinzu, no Vale de Orkon, perto de Kharkurin, e é um dos tempos mais antigos, mais venerados, o patrimônio da Mongólia, hoje perto das antigas ruínas de Kharkurin. E assim eu abro a nossa aula, a nossa exposição, de maneira belíssima, aí um pouco do patrimônio da cultura da história dos Mongóis. Isso já denota a ligação que eles têm com o budismo tibetano, né? Eles têm algumas escolas separadas do budismo lamaísta, mas também eles têm uma filiação com os Kelupas, né? Os chapéus amarelos aí do Dalai. A gente vai ver também isso um pouco adiante. Eu trouxe aqui um mapa para situarmos primeiro como se encontrava a Mongólia do século XVII até o XIX. A gente tem que entender que a Mongólia depois houve um processo de desagregação e as disputas grandes vão se dar, os Tchungas aqui vão se isolar dessa região um pouco mais ocidental. Os Oirats vão começar a ter grandes embates com os Khalka. Então, esses dois, Oirats e o Khalka, eles vão ter grandes divisões, grandes entendimentos sobre questões de liderança, questões de união e por assim vai. Isso nos fornece o ponto de partida para entendermos essa fragmentação que, com a ascensão dos Manchus, que depois vão se instalar com uma dinastia chinesa da dinastia Qing, quando eles tomam Pequim em 1644, na batalha que eles são bem cedidos, esses Manchus, que vêm aqui da região mais da Manchúria, aqui mais a leste, em 1636 eles chegam e conquistam Tchahara, que é já na região, nas proximidades que dá do que hoje é a província, a região autônoma da Mongólia interior. Hoje parte dentro das fronteiras chinesas. Então, você provoca uma clivagem do que historicamente pertencia à Mongólia, à Mongólia interior e que o que fica para o norte vai ser depois referido como a Mongólia exterior, boa parte dela hoje parte do país chamado Mongólia. Então, as divisões de Khalka entre os Khalka e os Oirats é o que marca uma clivagem e rivalidades no espaço entre os Mongóis, e isso vindo com o avanço dos Manchus, chegando a conquistar Tchahara, depois em 1644 para a tomada de Pequim, você tem uma mudança de realidade em toda a região chinesa e na região dos Mongóis. Então, eu trouxe aqui um mapa só para situarmos aqui como se encontrava a divisão das entidades mongóis da época e a época também da ascensão dos Manchus no século XVII. A dinastia, quando ela se estabelece, isso aqui é um mapa até interessante, em 1635-1636 eles tinham conquistado essa região aqui de Tchahara, provoca aqui a separação da Mongólia interior, hoje assim denominada do exterior. A Mongólia exterior ainda faz parte das nações, dos grupos mongóis. Os Xungas aqui estabelecidos nas regiões mais ocidentais, e isso é o quadro que se encontra no século XVII e XVIII. Isso não significa que não houvesse também rebeliões e até atos de contra-ofensivas contra os Manchus, tá? Um deles, eu acho que um dos casos mais famosos vai ser dos Xungas, né? Na época, sobre o Gaudan Han, que foi seu fundador de um canato independente de Xunga, nas regiões mais ocidentais, ele promove uma série de campanhas contra as forças Manchus, né? No final do século XVII, inclusive ele chega nas proximidades de Pequim em 1690, na Batalha de Ulangutung, aqui retratado, tá? Inclusive é notória a tática dele de usarem, de usar as defesas dos camelos como barreiras, né? Aqui como uma parte das ilustrações dessa Batalha de 1690. Outra, outra grande, talvez a última grande resistência contra os Manchus, que tinham tomado a dinastia chinesa, vai se dar de um príncipe Oirat, né? Mongó, que vai ser o Amassun. E o Amussana, desculpa. E o Amussana, os Oirats, na verdade, são os mais bem organizados, os Halhas depois tinham desagregado, os Xungas estavam afastados demais, e talvez esse tenha sido, talvez, um dos últimos grandes campanhas organizadas para tentar se livrar do jugo Manchu empreendido pelos Mongóis. Mas, a partir daí, depois da... Depois da Amussana, os Mongóis, sim, entram num estado de desagregação. Uma parte deles, e isso vai ser indelével, a retirada da parte da Mongólia interior, da dominação chinesa pelos Manchus, vai ser algo que vai ser sustentado, e isso vai provocar uma série de divisões depois, entre os Mongóis, no final do século XVIII e ao longo do século XIX. A gente tem que pular agora para o início do século XX. O início do século XX, na verdade, os Mongóis acham uma oportunidade para tentar se livrar da dominação Manchus. Muitos deles, inclusive, muitos deles, na época, já em 1911, teve uma convocação na capital antiga Curri, que hoje é o Lombator, a capital. Eles concordam que deveria, foi convocado uma reunião em que um chefe da... o lama maior da nação mongol, que vai ser o... depois o oitavo Bogd Khan, ele vai ser nomeado como líder para buscar independência, e eles declaram independência junto com um certo apoio dos russos ainda no período czarista. Então, nesse período, em novembro de 1911, o oitavo Bogd, aqui retratado, ele declara independência e um governo provisório vai ser formado. Vai ser chefiado por Chaghtar Chav, outros membros da hierarquia lamaísta, alguns rejeitos príncipes. Também, no final de 1911, o último representante do governo Manchus, o Amban, ele é expulso da capital. E em 1912, então, você tem todas as condições que vão resultar no fim da presença Manchus no território da Mongólia. O Bogd Khan, no caso, o oitavo, ele vai reinar de 1911 até 1924. Então, essa é a primeira tentativa de declaração de independência da Mongólia, diante da ruína da dinastia Manchus, que estava chegando nos seus últimos anos durante esse período. que já estava caminhando já para uma transição para o regime republicano na China. Outro fato notável vão ser as negociações que vão se dar para consolidar o status da Mongólia entre o governo russo, o governo da Mongólia e o governo chinês, que vai ser assinado nessa reunião na cidade de Kiakta, em 1915, em que o representante chinês, que eles eram mandados já na época de um general que declara-se presidente, o Yuan Chi Kai, ele se recusa a aceitar a independência da Mongólia. As conversações entre as três partes são lançadas nesse sentido e, eventualmente, o governo russo, que também participa, ele reconhece a Mongólia interior e a Mongólia exterior como partes não independentes, mas sim autônomas. Então, isso vai provocar uma série de rebeliões do governo mongol, porque muitos almejavam a independência e não a autonomia do governo russo, sob uma certa sucerania aí do sistema chinês. Os eventos também que acontecem em 1917 na Rússia com os bolcheviques, ele vai ter grandes impactos também nas fronteiras da Rússia. O bolchevismo vai inspirar, o Lênin, inclusive, ele propõe isso para todos os povos oprimidos e também nas proximidades do que fazia parte do Império Russo, deveriam buscar se libertar da opressão. Inclusive, é enviado representantes do governo bolchevique que busca as negociações e busca a formação de uma confederação pan-mongólica durante esse período. Os chineses mandam algumas tropas para tentar impor uma dominação efetiva em cima da Mongólia em 1919 e 1920. Também nesse período você tem na Mongólia a formação de um partido inicialmente clandestino, mas depois vai ter grande presença no futuro da Mongólia no século XX, que vai ser o partido do povo da Mongólia, o PPM. E um dos líderes do PPM vai ser o Sukupatar, que vai organizar o exército popular da Mongólia, vai libertar a capital, a Rússia, do barão Unger, que já estava a serviço dos chineses em julho de 1921. Ou seja, em 1922, todo o território da Mongólia estava praticamente livre da ocupação estrangeira e o governo do PPM estava se formando no poder. Eu tenho vários figuras aqui do Sukupatar, que ele é enxergado como um dos heróis da libertação da Mongólia. Inclusive, um pôster de propaganda dele se encontrando com o Lenin para estreitar as relações com o governo bolchevique. Bom, sabemos que em 1924, 1925, o Lenin morre, tem um derrame, o segundo derrame deles. Isso depois vai provocar um afastamento do governo bolchevique russo, que começa a orbitar mais em direção a Stalin com o governo mongol. Na década de 1920, também, o oitavo Bort Khan, ele morre e começa a se formar, então, o partido do povo mongol, começa a se consolidar no poder, evidentemente. Mas ele começa depois, em 1924, depois do terceiro congresso do partido, eles começam a organizar uma série, também, de perseguições e acusações contra oposicionistas. Então, muitos deles, como, por exemplo, o secretário-geral Solin Tanzan, irretratado, que tinham participado num movimento de libertação, de luta contra os manchus, contra os chineses, ele chega a ser preso e executado. Então, praticamente, entra num período de caças bruxas na Mongólia. Não somente ele, tá? Você teve várias outras repressões. Membros do antigo partido do povo da Mongólia foram executados. Muitos, inclusive, lamas, líderes religiosos foram também perseguidos. Eu tenho dados aqui de entre 1937 e 1939. Você teve mais de 700 templos e mosteiros foram destruídos. Mais de 17 mil lamas, monges executados. E esse movimento vai persistir até, mais ou menos, 1940 e 1941. Então, é um período muito complicado, brutal, que o regime nascente da Mongólia atravessa depois da morte de Lenin, de 1924, e da morte do Bort Khan. No contexto da Segunda Guerra Mundial, então, estamos aí no final da década de 30 até 1945, a Mongólia tinha firmado um pacto de assistência e proteção mútua, defesa mútua, com a União Soviética. Isso foi na década de 30. E, é claro, a guerra efetivamente chega às terras mongólicas, vindos também com os interesses soviéticos ali ao norte, com a invasão de tropas japonesas. E aí tem retrato aqui, por exemplo, de alguns líderes generais mongóis com os generais soviéticos, que chegam a ter embate na região de Halkingol ou Nomohan, em que depois eles chegam a derrotar e fazem prisioneiros, rendem a soldados japoneses. Inclusive, isso é até um dos pontos de virada da estratégia japonesa, de eles perceberem que seria muito complicado e oneroso um avanço rumo à imensidão soviética. Isso inclui a Mongólia, em 1939. Então, aí eles começam a mirar mais as regiões mais meridionais, ao longo da costa chinesa, e depois para o sudeste asiático. Então, de acordo com aquele pacto feito entre a Mongólia e a União Soviética, as tropas soviéticas chegam, eles entram em território mongol em agosto de 1939. E depois, eventualmente, vai ter uma série de negociações da Mongólia, a União Soviética e com o Japão. Claro, continuado a guerra, os mongóis apoiam os soviéticos, depois da invasão alemã, em 1941. Inclusive, mandam recursos mobilizados para ajudar o Exército Vermelho Soviético. E, na Conferência de Yalta, já nos momentos finais da Segunda Guerra, em fevereiro de 1945, no Pacto de Yalta, é acordado de que as fronteiras atuais da Mongólia exterior, porque a Mongólia interior já estava fazendo parte das fronteiras chinesas, a Mongólia exterior seria, então, respeitada dessas fronteiras. E a Mongólia, depois de 1945. Aí temos aí a foto dos maiores líderes do partido do povo mongol, o Tseng Denbao, está escrito errado aqui, está com L, Tseng Denbao. O Tseng Denbao, na verdade, permanece, é um dos líderes mais longevos que fica no governo, no século XX, praticamente durante a Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1984. Tem até uma estátua dele aqui, o Lambatô. A Mongólia vai adotar um sistema de planos quinquenais, parecido com o da União Soviética. Por exemplo, tem um dado aqui que, em 1958, praticamente todo o gado do país, que é um elemento fundamental da economia mongol, foi nacionalizado. Em 1960, por exemplo, é revisada a Constituição mongol e proclamou o monopólio de um partido único, que vai ser o partido do povo da Mongólia, forma única de propriedade comum do Estado e, claro, consolidar a ideologia do Estado com inspirações do comunismo. E eu acho que isso vai perdurar. E, claro, depois a Mongólia depende muito também das relações com os soviéticos. Você tem envio também, ajuda dos soviéticos. Tanto é que você, se você for na Mongólia, ainda tem grandes marcos da arquitetura soviética, de inspiração da União Soviética. Muitos engenheiros, muitos técnicos soviéticos ajudaram também em grandes projetos de construção. A escrita russa, o alfabeto cirílico russo, ele é usado também, até hoje, pela Mongólia. Então, é um Estado que foi muito sovietizado. Embora não fizesse parte da União Soviética, ele teve uma influência muito grande. A gente dependia muito da União Soviética. E contraposto ao que tinha com as relações com a China, que eram historicamente complicadas. Você teve o arranque da Mongólia interior, que dividiu as terras mongóis, desde o século XVII, XVIII, os avanços manchus. E também não foi aberto nenhum diálogo, negociação, durante o período do Mao Tse Tung. Então, houve um fechamento das fronteiras meridionais da Mongólia. E, claro, a ligação vital da Mongólia com a economia da União Soviética. Então, até mais ou menos 1990, só vou voltar aqui, você tem um regime que é muito fechado, muito dependente do apoio soviético. Depois do fim da Guerra Fria, depois do desmonte, inclusive, da União Soviética, você teve já um processo de reformas democráticas. E eu tenho aqui até esse retrato dos povos aqui, nas praças centrais de Ulaanbaatar, de janeiro de 1990, pedindo as mudanças, pedindo reformas democráticas, eleições, a maior expressão política e por assim vai. E, claro, vai haver uma transformação, inclusive questões de reorientação da economia da Mongólia, que, desde então, vai começando também a retomar as ligações com a economia chinesa. Claro, a economia chinesa se torna um dínamo da região e a Mongólia não seria indiferente nem isolada com relação a isso. E, desde então, vigora-se na Mongólia, até os dias de hoje, um regime democrático. Você tem, eventualmente, alguns problemas de questões políticas internas, mas, em boa parte, você tem, desde a independência, a Mongólia mantendo-se num caminhar democrático. E, claro, o sistema, a herança soviética, deixou uma marca indelével. Agora, o futuro hoje, que você observa, da Mongólia, é o futuro de readar os laços com a China. Até pelo próprio tamanho do colosso da economia chinesa, dos investimentos chineses também realizados, projetos de integração de transporte, de ligação de energia realizados e por assim vai. Então, eu acho que eu dei um panorama geral do que seria a Mongólia desde o século XVII até os dias atuais, no contexto da Pós-Guerra Fria. Eu acredito que, em três aulas, podemos ter uma visão mais geral a respeito da história dos mongóis, que eu acho que é absolutamente fascinante. Eu acho que é muito desconhecido e é importante trazermos essas reflexões para sanarmos um pouco o desconhecimento que pode levar a estereótipos perigosos. Isso não somente aqui no Brasil, na América Latina e no Ocidente, como também em muitas regiões asiáticas. Esse povo que tem uma história magnífica, muito rica, muito dinâmica, adaptativa, que sofreu grandes mudanças e tal, e constituiu, no século XIII, um dos maiores impérios em extensão na história da humanidade, com os herdeiros de Chinggis Khan, herdeiros de Timitin Khan, que você... não devemos apenas ficar presos naquela questão. Você tem que entender as mudanças com os tempos, as influências, os ventos políticos e por assim vai. Hoje, a Mongólia depende de ligações com governos da Rússia, da China, mesmo porque ela não tem saída ao mar. Então, esses projetos de integração da sua economia de exportação, ela depende muito de países que são países significativos. O peso econômico, político da China e também da Rússia faz com que... Esse é o futuro da Mongólia. Ela tem que abrir isso, tem que negociar a respeito disso, sabem disso, e assim permanecem os desafios da Mongólia do século XXI em diante. Tá bom, meus queridos? Eu gostaria só de fazer essa última apresentação para finalizarmos o curso prometido, que foi, inclusive, votado aí numa enquete que eu fiz no meu canal do YouTube. Aqueles que não conhecem meu canal do YouTube, eu estou gravando várias aulas sobre várias regiões da história asiática. Essa aqui é a última parte da história dos Mongóis. E aí temos outros projetos. Eu sugiro vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, porque eu sempre estou mostrando, gravando novidades, e estou deixando isso de herança para a posteridade, para vocês sempre assistirem quando vocês quiserem. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre a China, sobre a história das relações chinesas com a região, e isso envolve, claro, os Mongóis, eu sugiro o meu livro História da Ásia, que está à venda na Amazon. Vocês podem depois consultar, põe meu nome na Amazon, Emiliano Unze, História da Ásia, e aí vocês podem ter um acesso um pouco mais escrito para complementar essas aulas gravadas aqui com vocês. Tá bom? Então, um forte abraço e nos vemos aí em próximas aulas. Obrigado.